Ok. Bom, a matéria de vivência com o Mehdi começou em 1951, quando ele chegou ao Brasil, acho que até chegou um pouco antes, mas eu o conheci na Academia Grace, ele veio para a Academia Grace, é uma pessoa francês que não falava português, ela estava com muita dificuldade de entendimento, de aula com as pessoas e tal, mas era um jeito muito bacana e logo, logo ele começou a se enturmar. Mas um fato interessante para mim, especificamente, foi que ele se considerava um filho do meu pai e da minha mãe. Ele vivia lá em casa, estava sempre lá, a gente vinha, a gente tinha casa em Nogueira, ele vinha para casa conosco, andar de cavalo e tal. Então a minha experiência com ele foi a partir daí. E estivemos sempre próximos, de alguma maneira, próximos, a não ser a temporada que ele foi para o Japão passar. Quando ele voltou, a gente se encontrou na praia e ele me convidou para ir à Academia dele, que ele tinha recém-inaugurado, na Academia lá para a gente fazer um bate-bola, para fazer um treino. E eu fui fazer um treino com ele e foi curioso, porque era um sábado de manhã, estávamos só nós dois, ele e eu. Quando ele botou o kimono, eu botei o kimono, eu pensei dez vezes, eu disse, se esse cara me dá a cada lambada, porque o cara tinha uma quedona, tinha um talo tocha de canhota, que era um negócio muito enjoado. Mas foi curioso, porque em seguida aponta na porta da Academia dele um japonês, que nada mais era do que o Ishii. Aí vim aqui para treinar, falando em japonês com o Medina. E os outros começaram assim, e eu fiquei, eu fui para o cantinho, agora já não é mais minha turma. Rapaz, foi um treino, foi uma saraivada de queda dos dois, foi um negócio maravilhoso, uma experiência fantástica que eu tive com ele. E convivi com ele muito tempo, até o dia em que eu levei vocês, quer dizer, você, Marcelo e o Maurição, para treinar lá. Foi gostado que eu tinha gravado um vídeo, esse vídeo sumiu, eu não sei onde ficou, em que o Medina virava para mim e falava, esses caras não sabem nada, por isso que eu estou assim aqui. Mas estavam chorando, né? Chorando, chorando para caramba, porque o Medina começou a meter o couro nele. O Edgar, o Edgar foi. Nossa. Enfim, mas eu tenho muita saudade dele, e que conversei com ele várias vezes, eu estando na França, na terra dele, início, né, eu estando lá, porque tinha amigos dele lá, que fazem aula comigo e tal, e que disse, vamos falar com o Medina e tal, e falávamos várias vezes, e eu sempre prometi ir na academia dele. Faltava oportunidade, faltava tempo. O dia que eu fui, fui com o Kewan, e chegando lá, estava fechado. E aí depois eu falei com ele, pô, eu tive a sua academia, você tem que me avisar, porque aí eu vou para lá e fico te esperando e tal. E aí faltou a oportunidade. Mas a saudade é grande, mas é uma grande figura, sabe? Um cara com quem eu tive muito carinho, muito respeito, muito respeito. Apesar de toda a amizade que a gente teve desde cedo, que o Medina não era tão mais velho que eu. Então, o dia que eu entrei na academia dele, foi o momento em que eu passei a vê-lo numa outra dimensão, como o grande CC que ele era, e isso aí realmente aprendi muito com ele, muito, muito, muito técnicos, detalhes incríveis que eu utilizo até hoje, e é uma figura extraordinária, sinto falta de ele. Valeu, Maribu, espero que seja legal o vídeo, prometido. Tá aí, irmão, sem sem medida. Boa, se, gratidão eterna.